Fala, galera! Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News TV. E eu, Juro Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. E aqui não para, amigão! Terça-feira, 31 de janeiro de manhã, a gente já trouxe a informação aí do André Giroto, notícia exclusiva, quando a gente deu uma passada, um resumo, um feedback aí sobre os volantes que estão sendo ventilados, que estão citados pela imprensa e setorista do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que o Wallace, segundo o jornalista Diogo Dantas, foi procurado pelo Flamengo e proposta repusada da Udinese. Nós falamos sobre o Thiago Mendes, Gustavo Coejar, falamos também sobre a situação do Wendel, enfim, muitas informações. Falamos sobre o Wendel, Thiago Mendes, Coejar, falamos também sobre o Wallace e, obviamente, a notícia de Bahia, que foi uma notícia muito forte, bombástica, do André Giroto, jogador do Nantes. Ele que está atuando como zagueiro, mas o Flamengo quer um jogador como volante, jogador muito versátil, tem uma aprovação de Vitor Pereira e nós vamos continuar falando sobre o mercado da bola, uma notícia bombástica, exclusiva. O Flamengo que já teve o retorno do Gerson, ele que atuou no Flamengo no ano de 2019, um ano fantástico, um ano guau do Flamengo. O Flamengo pode estar contratando mais um ex-atleta do clube e não é volante, não é o Gustavo Coejar. E o Flamengo sempre tem os mesmos jogadores, mas dessa vez o Vitor Pereira deixou claro que precisava de um jogador de lado e mesmo precisando de um jogador de lado, já com o Marinho no elenco, disse para a diretoria, a diretoria sabe disso, que se vier uma proposta boa, que seja para o Flamengo ou para o Marinho, ele não iria segurar o atleta. Pois bem, o que significa? O Flamengo poderia procurar um jogador melhor ainda na posição, não só para compor o elenco, obrigar por aquela posição ali do primeiro reserva pelo lado direito, já que o titular é o Everton Ribeiro e o Walter Ribeiro não seja um ponto. Nesse esquema do Vitor Pereira ele é um 4-4-2, ele joga muito mais central até às vezes. A gente viu isso contra o Palmeiras quando ele participou de dois dos três gols do Flamengo, um numa assistência direta e o outro numa boa triangulação com o Gerson e o Ayrton Lucas no gol de calcanhar do Pedro, na derrota de 4x3 do Flamengo na Super Copa do Brasil. Mas o Flamengo está ativo no mercado da bola. Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todos que têm se inscrito no canal, mas se você não é inscrito, eu peço encarecidamente, se inscreva na Rugro News Futebol Clube. É muito importante o nosso crescimento com essa marca, com essa meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, então eu conto com vocês. Se inscreva na Rugro News, deixe o seu like. Se você me segue lá no arroba Júlio Miguel Neto, no Twitter, no Instagram, meu muito obrigado. Se você não me segue, siga, é muito importante. Se você não é inscrito aqui e não sabia que a Rugro News é do Júlio Miguel Neto, é do Júlio Miguel Neto, então se inscreva na Rugro News, deixe o seu like, porque é muito importante. Acione o sino de notificação, porque você vai ficar atento a todos os conteúdos aqui, live, vídeo, enfim, react, pré-jogo, pós-jogo. Cara, tem muita coisa aqui na Rugro News TV, então se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, mas acione o sino, hein? Que pelo menos é a tendência do YouTube estar notificando quando a gente tiver novas aqui no canal. E lembro também a todos, obviamente, para se inscrever no Tropa Rubro Negra, né? Tropa Rubro Negra, que é um canal, é um projeto meu, eu, Júlio Miguel Neto, do Deco SRN, do Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro Negro. Lembrando que a gente vai sempre ao ar, segunda e quinta, com a live do Tropa, meio-dia, meio-dia até o meio-meia, né? Ontem nós tivemos a live com a Isabel Costa, aqui do Tão do Paparazzo, live fantástica, falando muito sobre contrato até, né? Cláudas do contato do volante Wendt, que falaram aí, que tá fechado, né? Também tem, obviamente, os vídeos e reacts do Tropa, sempre com conteúdo de segunda a sábado. Então, se inscreva no Tropa Rubro Negra, tem o link aqui na descrição, é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva no Tropa, se inscreva na Rubro News, e vamos agora ao conteúdo deste, a notícia, a informação deste conteúdo. O Flamengo, o Vitor Pereira, já detectou carências de reforços, vem cobrando a diretoria, né? Deixando claro que o Flamengo necessita de reforços. No gol, a gente tem essa situação do Rossi, vai ter que ir com o Hugo Souza e também com o jogador Matheus Cunha até o meio do ano. Ele teria pedido também reforços para a lateral direita e lateral esquerda como terceira opção. Não seria jogador que seria caro para se titular, mas a tendência é que seria terceira opção. Tanto para a direita, hoje o Flamengo conta com o Guidi Armo Varela, lateral direita uruguaio, e o Matheusinho, e com uma grande inconstância, né? Para muitos, é a posição mais carente que o Flamengo tem e não se sabe ao certo quem é o titular. O Guidi Armo Varela vem jogando, mas o Matheusinho, quando entra, vem contribuindo. Claro, no campeonato do Carioca, a gente tem que frisar isso, mas contribuindo com jogadas opensivas e tem atuado um pouco menos pior, se é que existe isso, do que o Guidi Armo Varela. Na lateral esquerda, o Flamengo tem o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz, mas o Vitor Pereira também entende que pode ser uma posição que ele precisa se reforçar, mesmo o Flamengo tendo o Wesley pelo lado direito, que deve acertar o seu empréstimo para o Barcelona, e também o Marcos Paulo na lateral esquerda, né? Mas parece que com a saída do Ramon para o Olympiacos, ele quer, ele vai precisar de laterais direitos e esquerdos para atuar ali como terceira opção. Vamos aguardar qual será o tipo de contratação e se o Flamengo irá fazer contratação. Com a venda do João Gomes ao Wolverhampton, o Flamengo está no mercado e não só na posição de volante, como a gente fez no conteúdo um pouco mais cedo, o Flamengo tem que se reforçar. Um reserva para o meio-campo, para de repente abastecer ou substituir eventualmente o Everton Ribeiro. Um meia ali para ser titular, um nível de titularidade, obrigar titularidade para ser reserva do Arrasca, jogar ao lado do Arrasca, jogar ao lado do Everton quando o Arrasca não puder. O Arrasca vem sofrendo lesões e ficou muito claro que o Flamengo tem uma dependência dele sim. Embora tenha construído e tenha feito três gols em cima do Palmeiras e o Arrasca participou até do gol de pênalti para o Gabigol, mas foi muito mal e ele poderia ter sido fantástico. Jogando mal, ele sofreu o pênalti convertido pelo Gabigol e deixou o Pedro na cara do gol. Demorou a tocar para o Gabi, depois ainda driblou o zagueiro, mas foi abatido no lance. Enfim, ali estava 3x3, o jogo poderia ter sido um gol que o Gabi já tinha feito dois gols, estava cheio de confiança. Acho que se o Pedro rolasse a bola para o Gabigol ali, o Flamengo se fizesse 4x3, dificilmente o Flamengo perderia o jogo, pelo menos uns 90 minutos. No mínimo o jogo iria para as penalidades. Mas enfim, passou, agora não adianta chorar o leite derramado. O Flamengo precisa de reforços. E falei de um meia para ter reserva do Everton, um meia para ser o reserva imediato da Arrasca, mas um cara que seja o cara também, que substitua, que possa jogar até o lado dele. Mas a informação do atacante de lado, o Flamengo procurava jogadores com características que tiram o Gabigol, que não é um centroavante, mas é goleador, se movimenta muito, mas não é um ponta. Por exemplo, como o Cebolinha é um ponta pelo lado esquerdo, como o Marinho é um ponta pelo lado direito, lembrando que o Marinho não vem agradando o Vitor Pereira. O próprio Henrique é um ponta, mas tem características de um centroavante. Depois dessa lesão, muita gente está achando que ele vai virar esse centroavante reserva do Pedro. Talvez seja por isso que ele não tenha, inclusive, solicitado um centroavante ou um reserva para o Pedro. Lembrando que o Henrique também está lesionado já há algum tempo. Seu contato se encerra no final do ano. O seu empresário, Denis, disse que nenhum clube do futebol brasileiro procurou ele, muito menos o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo também não procurou para renovar. Enfim, a gente espera que ele volte quanto antes, lá para abril, maio. A gente sabe que a recuperação é um pouco difícil, até recuperar fisicamente, ritmo de jogo, muscularmente falando. Geralmente, o jogador quando está muito tempo parado, ele sofre uma lesão muscular. O próprio corpo, o próprio músculo do atleta tem a sua memória e, às vezes, ainda sente. A fadiga muscular é até normal em casos como esse, mas eu acho que o Bruno Henrique vai demorar um pouquinho para estrear, entrar no ritmo, a pegar esse condicionamento dos demais que já estão iniciando um início, que está sendo redundante, de trabalho do Vitor Pereira e do Mário Monteiro. E, especificamente, falando taticamente, tecnicamente, mas fisicamente. Mas esse jogador de lado, característica de ponta, é o Michael. O Flamengo entrou pesado pelo Michael. E o que pode facilitar, não só o ótimo relacionamento do Michael, com o Marco Brasio próprio, já deu uma entrevista, se não me engano, para o Ale Oliveira, para a Rádio Bandeirantes de Minas, ou então para o próprio conteúdo do Ale Oliveira, a mídia independente do Ale Oliveira, ele disse que tem um contrato, um pacto, ou então a sua palavra, um acerto verbal com o Marcos Brásio, que antes de voltar ao futebol brasileiro, ele entraria em contato com o Marcos Brásio, falaria o que ele tem de proposta, e o Marcos Brásio iria escutar. O certo é que o Grêmio já esteve muito próximo de contratar o jogador, o Al-Rilau entende que o momento de negociar a sua atração é entre março e abril, após o Mundial de Clubs, e com certeza, essa proximidade, eles podem ser adversários. Então o Flamengo, inclusive, tem cautela sobre isso, mas com o clube embarcando entre 1º ou 2 de fevereiro para o Mundial de Clubs, podendo enfrentar o Al-Rilau no dia 7, na semifinal, o Flamengo irá fazer contato, lógico, na figura do vice-presidente, aqui que ele indica, Marcos Brásio, o diretor de futebol Bruno Spindle, o Al-Rilau estará disputando a competição lá em Tanger, em Marrakech, em Marrocos, e o Flamengo deve intensificar conversas que podem ser iniciadas presencialmente, já nos próximos dias, aproveitando o Mundial de Clubs. O Michel é um jogador que atua pelo lado esquerdo e na sua preferência, o Flamengo ali tem o Cebolinha que não vive um bom momento, tem o Bruno Henrique se recuperando de lesão, mas tem o Michel que consegue atuar pelo lado direito. A gente lê no lado direito ali que o Michel não foi tão bem, foi na final da Libertadores em que ele perdeu aquele gol que ele entrou de cara ali. Mas o Michel é um jogador que interessa, internacional, Grêmio, Porto Alegrense, São Paulo e Corinthians também já despertaram o interesse do jogador, muito valorizado, o próprio Palmeiras já fez consulta, mas lembrando, ele disse que quando voltasse ao Brasil, independentemente das N propostas, ele iria conversar com o Marcos Braz e tentar realmente esse acerto com o Flamengo. Olha, eu tenho isso aqui, Marcos Braz, eu quero voltar ao Brasil. E a informação é essa, o Michel quer voltar ao Brasil, o Michel não quer mais permanecer no Alvilau. e esse Mundial de Clube seria a competição derradeira. O próprio Alvilau entende também que pode liberar o Gustavo Cojá para o Internacional ou qualquer outro futebol brasileiro, liberar, que eu digo no sentido de ter negociação. Então, o Michel, que o Flamengo vendeu no início de 2022 para o próprio Alvilau, depois de quase um pouco menos de um ano e meio, pode estar voltando ao futebol brasileiro e pode estar voltando ao Flamengo. O Vitor Pereira tem interesse no jogador, tem interesse no jogador de lado, ponta, que consegue fazer alguns gols. E o Michel chegou, inclusive, em 2021, quando o Flamengo goleou o São Paulo 4x0 no Morumbi. Se eu não me engano, ele fez dois gols, o Bruno Henrique fez um, o Gabi Gou fez outro. Naquele momento, sem ele cobrar pênalti, sem ser um exímico cabeceador, até ele tem uma estrutura baixa, embora fez alguns gols bonitos, inclusive um gol de cabeça contra o Palmeiras em 2021 no Aliança Parque. O Flamengo estava perdendo por 1x0, virou para 3x1, Pedro fez o segundo gol, o Michel fez o terceiro. Fez dois gols fora de casa contra o Palmeiras, dois gols fora de casa contra o Palmeiras. Realmente, tem uma passagem fantástica. O Michel chegou a ser vice-artilheiro da competição. Ou, se não me engano, artilheiro ao lado do Hulk. Então, é um jogador de ponta que consegue fazer gols, consegue decidir jogos. O Flamengo em 2021 ganhou muitos pontos com gols de Michel. Ele deu muito três pontos para o Flamengo. É um jogador que consegue ser decisivo. Tem uma situação em que ele não tem tanto no elenco. embora o Flamengo tenha a qualidade do Everton Ribeiro, do Arrasca, do Cebolinha, às vezes até do próprio Marinho, é um jogador que não consegue quebrar linhas. É um jogador que não é tão habilidoso. O Cebolinha, ele é objetivo, ele tem velocidade, ele consegue ter o brilho, mas ele não consegue ser tão magistral. O Michel não teve uma pessoa, quase, não vou te falar que não teve uma, isso está generalizando, mas muitos chamavam ele de peladeira. Ele teve realmente o seu melhor momento com o Renato Gaúcho no meio de 2021. Mas foi muito mal com o CN, não foi tão bem com o Jorge Jesus, embora tenha feito seus golzinhos. Mas como sabe o Jesus, ele foi muito mal com o Domenech, muito mal com o CN, sucateado, todo mundo falava que o Flamengo não iria recuperar o dinheiro e ele foi vendido para o Al-Rilau por um valor considerável por mais do que o Flamengo pagou junto ao Goiás. E o Michel é o cara. Tem o aval do Vitor Pereira, o Vitor Pereira gosta do futebol dele, o Marcos Braz não preciso nem falar. E o atacante de lado, depois da venda do João Domingos para o Wolverhampton, o Flamengo pode sim fazer um investimento no atacante Michel. E aí eu pergunto para você, torcedor do Flamengo, quero o seu comentário aqui no chat, no seu comentário aqui embaixo também. Michel é um bom nome, é um jogador de lado, o Vitor Pereira entende que o Flamengo precisa, que realmente pode fazer a diferença. Lembrando que ele joga na esquerda, joga na direita, é polivalente também. Por exemplo, se você colocar o Marinho na esquerda, ele fica um pouco perdido. O Marinho gosta de jogar no lado direito. Embora ele atue por ali, chegou até a jogar do lado da esquerda já com o Vitor Pereira. Pelo amor de Deus também, Vitor. Não vai dar uma de Paulo Souza. Mas o Marinho é um cara que não goza, ele não tem prestígio com o técnico Vitor Pereira. Isso significa que se Flamengo torcer o Michel, pode negociar o Marinho, tem um salário alto, custou R$ 7 milhões aos cofes do Flamengo, mas não vem dizer que é um bom papel desde 2022. Quero a opinião de vocês, isso pode, inclusive, acelerar o processo de saída do Marinho, o Flamengo tem que manter o Michel e o Marinho, tem que ter elenco, tem que ter ao longo da temporada, plantel para suportar essa maratona de partidas e competições importantes. Infelizmente, uma já foi um jogo único, é verdade, mas o Flamengo não conseguiu o título que foi a Supercopa do Brasil. Agora tem o Mundial de Clubes, tem a obrigação de pelo menos chegar à final, não pode fazer esse papelão de disputar o terceiro e quarto lugar. Não precisa melhorar muito porque o jogo contra o Palmeiras assustou. Depois disso, tem a Recopa Sul-Americana, dois jogos, e de volta. Lembrando que o Mundial de Clubes é um jogo mata-mata, é um jogo único, único em semifinal e único na final. Assim como a Supercopa do Brasil também foi um jogo único. Já a Recopa Sul-Americana joga o Gimbol, primeiro jogo no Equador contra o Del Valle e o segundo jogo no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o último e único título da Recopa Sul-Americana foi justamente contra o Del Valle em 2020. 2x2 no Equador, um empate na primeira partida e 3x0 com dois gols do Gerson que retornou ao Flamengo. Então, o Michel pode estar pintando o Internacional de Porto Alegre, Grêmio, São Paulo e até Coríntios e até mesmo Palmeiras já sondaram a situação do Atlético. Teve aquela situação lá que o Alvilão também foi possibilidade de fazer negociações, mas parece que isso vai se acertar no mais tardar lá para março. Ou seja, se o Flamengo fizer uma proposta interessante ao Michel, o Michel quer voltar ao Brasil, quem sabe não tem negócio, mas o Flamengo vai entrar pesado, o Flamengo quer o Michel, assim como o Grêmio, o Inter e esses clubes, por exemplo, principalmente o Grêmio, já teve um aceno positivo do Michel, que ele quer voltar ao futebol brasileiro e prioriza o Flamengo, mas obviamente ele é profissional, mas o Flamengo vai entrar pesado na briga pelo Michel. Vitor Pereira que é um atacante de lado, o Michel é um bom nome, conhece o clube, conhece muitos companheiros que lá ainda estão, funcionários e a própria diretoria do Flamengo. Então, assim como o Gerson, quem sabe a gente não vai ter o retorno de um jogador que conseguiu se destacar aqui, que foi o Michel, o robozinho. E aí, torcedor, você quer a volta do Michel? O Flamengo tem que entrar no páreo, tem que brigar com o Inter e Grêmio, é por aí. Quero a tua opinião, deixe o seu comentário aqui no chat fixado, coloque também aqui nos comentários. É importante, S para sim, N para não, é válido, o Flamengo precisa, necessita, o Michel é o cara. Quero a tua opinião, vamos interagir e com isso, fazer cada vez mais os nossos conteúdos ganharem engajamento. Então, deixe o seu like, é muito importante, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News, siga a Rubro News, e tanto no Twitter, quanto no Instagram. Eu lembro a todos vocês, isso aí é normal, a gente fala sempre, que esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, Bet Nacional profetizou, ganhou, sacou, está aqui o QR Code aqui, pegue o seu celular, escaneie, faça o seu cadastro de forma gratuita, se você tiver algum problema nesse QR Code, tem o link aqui na descrição. Lembrando que a Bet Nacional é a Bet dos Brasileiros, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, as melhores votações, lá não é só futebol, tem outros esportes e outras modalidades, lembrando que amanhã teremos Flamengo e Boa Vista e o Victor Pereira deve levar o time titular, para poder não só pontuar, mas entre usar cada vez mais essa equipe titular que Deus fujo para os pontos e equipos do Palmeiras. Então, vai lá, Bet Nacional, faça a sua prefeitura, se a Bet Nacional o profetizou ganhou essa cor, faça o seu cadastro de forma gratuita, lembrando que no fim de fevereiro, quem fizer o cadastro na Bet Nacional vai estar concorrendo a uma camisa do Clube de Regatas do Flamengo. Além da Bet Nacional, galera, agora eu vou dar uma dica boa para vocês, com muito orgulho que eu já falei no vídeo anterior da manhã, eu sou agora o embaixador da Talking Bet. Talking Bet é uma assessoria, é uma consultoria esportiva em que realmente os caras são fantásticos, são mais de 300 analistas tipsers, analistas esportivos sobre futebol, escanteio, quem vai marcar no primeiro tempo, quem vai ganhar no primeiro tempo, no segundo, enfim, a Talking Bet, repito, tem 300, mais de 300 tips espalhados pelo mundo, na França, em Portugal, e o que é mais importante, esse QR Code aqui ao meu lado, você pode escanear e você vai ter acesso gratuito, gratuito, os mesmos resultados que eu tenho, o pessoal do grupo tem, os tipsers mais renomados do mercado tem, você também terá, é só você pegar esse QR Code aqui, escanear, fazer o seu cadastro de forma gratuita e você vai ter acesso gratuito, é isso mesmo, você não vai pagar nada, você vai ter todos os sinais e todas as probabilidades disponíveis no seu celular, então é um grupo do Telegram gratuito, é só você escanear esse QR Code, se você tiver com algum problema nesse QR Code, tem ao longo da live toda, esse link fixado aqui do Talking Bet e também o link na descrição, então se você tiver problema no QR Code ou no link do chat, você tem link também na descrição, Talking Bet é a melhor assessoria e consultoria esportiva do Brasil, são mais de 300 títulos, e repito, é de graça, é isso mesmo, melhor do que isso, só dois disso, então faça lá o seu cadastro de forma gratuita e tenha acesso às melhores dicas do mercado, beleza? Eu sou embaixador, eu estou lá no grupo, eu faço interação com o grupo também e também, obviamente, faço as minhas operações, as minhas consultorias na Talking Bet, beleza galera? Tamo junto, e outra coisa também, na Talking Bet, no final de fevereiro, a gente vai estar sorteando uma camisa do Flamengo e prêmios também em espécie. Valeu galera, tamo junto, faça o seu cadastro aqui na Talking Bet, siga a Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, se inscreva aqui na Rubro News, deixe seu like, é muito importante para o nosso conhecimento, também siga lá o Tropa Rubro Negra, beleza? Tamo junto galera, bom fim de dia para todos nós, repito, se inscreva, deixe seu like e acione, assine a notificação que se tiver alguma surpresa, a gente volta aqui falando mais. Então o Michael pode estar tentando o retorno no Clube de Regatas do Flamengo. Valeu galera, tamo junto, forte abraço e saudações.